E aí pessoal, tudo bem? Hoje atualizaremos a lista de coisas que você precisa saber antes de ir para Lima. É uma atualização desse outro vídeo aqui que nós fizemos no ano passado. Então vamos lá conferir? E esse ano novamente eu voltei para Lima, só que dessa vez a Lini não foi, eu fui só eu e minha mãe. E a gente só ficou em Lima mesmo, na capital, a gente não foi para Machu Picchu nem outra cidade. E se você está pensando em um dia para Machu Picchu, com raras exceções, provavelmente sua porta de entrada no Peru vai ser por Lima. E o vídeo de Machu Picchu tem aqui no canal, então se você tem dúvidas de Machu Picchu, depois desse vídeo, assiste ele, tá? E agora vamos aqui algumas considerações antes de você chegar a Lima para você ter uma ideia do que te espera, o que você precisa ter na cabeça. Chegando no Peru, nós não recomendamos que você compre todo o seu dinheiro ali no aeroporto. A cotação nos aeroportos normalmente não são tão boas, são um pouco mais... você perde ali uma graninha. Isso. Na verdade, a gente não recomenda que você troque nada, a não ser que você vá pegar um táxi do aeroporto para o seu destino na cidade. É. Mas aí como que você sairia do aeroporto se não fosse de táxi sem precisar de dinheiro? Tem duas opções básicas para você conseguir sair do aeroporto de Lima para a Miraflores, que é a região principal turística de que provavelmente você vai ficar. É onde está ali a grande parte dos hotéis, dos AirBnB. E a primeira opção é um ônibus chamado Airport Express Lima. Ele tem um valor de 25 soles ou mais ou menos R$31 só de ida. E caso você já compre a ida e volta, sai mais ou menos R$48. E existe a possibilidade de você comprar antes de chegar no país. Exatamente. Então, essa é a grande vantagem. Você pode comprar com o seu cartão de crédito aqui ainda no Brasil, sendo que chegando lá você só mostra o voucher para o motorista e aí você também não precisou ter dinheiro em espécie ali. Caso você vá pegar um Uber, se você tem um plano de celular que já dá acesso à internet no Peru, aí você está tranquilo, você está feito. Você pode chamar lá normalmente como você chama aqui no Brasil. Mas, caso você não tenha internet no Peru, como a gente não tem normalmente, aí você pode utilizar o Wi-Fi do aeroporto. Aqui tem uma questãozinha, porque assim, na verdade você vai conectar no Wi-Fi do aeroporto, vai chamar seu Uber, só que você precisa esperar o carro do lado de fora. E lá no lado de fora a conexão do aeroporto é muito ruim. Ah, não do lado de fora do aeroporto, tá? Você só vai atravessar uma rua dentro do aeroporto, tá? É, fora do terminal. É, fora do terminal só. Mas você precisa esperar nesse local. Nesse aqui, viu? Decora aí a cena. Então você já memoriza ali o nome do motorista e a placa do carro, a cor do carro, para você do outro lado ali não ter tanto problema. Mas, tem uma outra questão. Tem. Essa outra questão assustou na primeira vez, porque você nunca viu acontecer, né? Mas está tudo certo, gente. Que é que o motorista do Uber vai te buscar a pé. Não assim, tipo, ele vai te buscar e vai te levar até Miraflores a pé. Mas ali na parte da chegada, ele vai te buscar a pé. Ele vai te mostrar o aplicativo do Uber, mostrando ali que tem seu nome. E aí você vai perguntar o nome dele, vai ver qual é a placa e ele vai te levar até o estacionamento. Porque eles não podem ficar naquela via ali. Não pode parar carro para embarcar ou desembarcar pessoas. É, isso aí assusta um pouquinho, porque fica parecendo uma coisa meio clandestina, assim, sabe? Ele chega, fala seu nome, aí você vê aquela pessoa que você nunca viu na vida. E aí você vai com ele até num cantinho, assim. Então, assustou a primeira vez, mas dessa segunda vez eu vi que já funcionava dessa forma. Então, já cheguei lá, o cara falou meu nome, eu falei, é isso aí. E o valor até Miraflores dá aproximadamente 40 soles. Então, se você estiver sozinho, vale a pena você pegar o ônibus. Agora, se você estiver em mais de uma pessoa, aí já vale bem mais a pena pegar um Uber. Quando você está indo do aeroporto para Miraflores, que é a região turística, provavelmente a região que você vai ficar, dá mais ou menos uns 20 quilômetros de distância, assim. Então, quando o motorista sai, ele pega uma via expressa, uma avenida larga que tem, assim, na frente do aeroporto, mas, de repente, assim, ele entra nos bequinhos, assim, umas ruas... As vielas. Sim, umas ruas secundárias. E ali, o bairro ao redor do aeroporto não é um bairro muito bonito. Então, você fica meio receoso. A primeira vez que a gente foi, falou, pronto. É hoje. É hoje, assim, ele vai levar a gente para algum outro lugar ou vai ficar dando volta, sei lá o que ele vai fazer. Mas, dessa segunda vez, não. Eu já sabia que ele tinha que sair daquela avenida para pegar ali a beira-mar. Ele tem que realmente passar uns caminhos, assim... Umas ruasinhas. Umas ruasinhas bem estreitinhas, assim. E aí, eu fiquei até, olha, aqui a gente passou, olha só, eu lembro dessa praça. Então, se você for fazer esse trajeto, não assuste, vai ter uns trajetos estranhos mesmo. É igual quando você usa o Waze na sua cidade, que ele te leva para umas quebradas muito diferentonas. Mas você chega rápido. Exatamente. É tipo isso. É meio isso aí. Agora você já chegou no seu hotel ou no seu Airbnb e agora você precisa do quê? Trocar o seu dinheiro. Então, nessa parte de trocar o dinheiro, tem alguns pontos aí que você também precisa levar em consideração. Em Miraflores, tem uma avenida chamada José Larco. É nessa avenida que existem várias casas de câmbio para você trocar o seu dinheiro, se você quiser trocar em casa de câmbio. E dessa vez, nessa viagem, o real estava um pouco mais desvalorizado com relação ao Nuevo Sol, que é a moeda do Peru. Então, estava mais ou menos uma cotação de um Nuevo Sol, estava R$1,25. E uma questão. Você vai encontrar várias casas de câmbio nessa avenida. Então, não entre na primeira e já compre na primeira que você encontrar. Faça ali uma pesquisa básica. Essa avenida é bem comercial. Então, é um passeio agradável ali na hora que você chega no Peru. Você vai dando uma caminhadinha, vai olhando ali, vai encontrando as casas de câmbio. E aí, você vai perguntando ali o valor entre elas. É, entre nela, mas não compre nela, entendeu? Então, primeiro, só pergunte e veja qual de todas as casas de câmbio que estão ali na rua vale mais o seu dinheiro. E também tem uma outra opção, que é uma que nós indicamos nesse outro vídeo aqui. Que são esses caras, esses moços funcionários do governo que andam na rua com dinheiro. E aí, você precisa encontrar os de roxo, tá? Lembre-se disso, os caras de roxo. Foi outra coisa também que, da primeira vez, a gente ficou muito receoso. Parece cambista, parece uma coisa meio irregular, meio clandestina também. Mas não, eles são cadastrados pelo governo. E não se assuste, porque eles vão estar com um bolo de dinheiro na mão, assim, ó. Andando tranquilo, assim. Tranquilo, tranquilo. Então, pode aproximar de um deles, assim, falar quanto que está a cotação. E é tranquilo, é sossegado de trocar dinheiro, assim. É, se você quiser, você pode fazer uma pesquisa entre essas duas opções. As casas de câmbio e esses moços na rua. Aí você vê qual é a melhor. Exato. E ambas as situações estão ali perto de Miraflores mesmo. Sim. Ao redor dessa Avenida Joselaco ali, que é uma das principais de Miraflores. Então, é muito fácil. Agora você já trocou o seu dinheiro. Já tá tranquilo, já pode comer. Mas aí, agora você quer saber como é que você vai usar um chip de celular. Então, com chip de celular também tem alguns truquezinhos aí pra você entender como é o processo. Da primeira vez que a gente foi, a gente não comprou nenhum chip de celular. A gente só usou o Wi-Fi dos locais. Como a gente mostrou nesse outro vídeo. Como é que você sobrevive numa viagem sem ter um chip de celular. Mas dessa vez eu achei prudente comprar um chip de celular. Porque estava eu e minha mãe. A gente ia pegar bastante Uber. Então, eu achei melhor ter um chip de celular também. Aí eu fiz uma pesquisa básica em vários blogs. E, assim, aparentemente o mais fácil de ir pra um estrangeiro comprar e que tem uma qualidade boa de serviço é a Claro. A Claro Peru tem uma loja na Joselaco, nessa mesma avenida, que você vai trocar seu dinheiro. Então, você já pode aproveitar, trocar seu dinheiro e ir lá nessa loja depois. Mas pra ir na loja você precisa ter dinheiro. Porque é mais fácil pra você pagar ali. Então, dá pra pagar com cartão de crédito já. Mas é melhor você já ter seu dinheiro. Então, quando eu entrei na loja da Claro, tem um recepcionista ali que ele te entrega uma senha. Aí eu lembro que eu peguei essa senha, esperei um bocado. A loja estava lotada. E aí, quando um funcionário me chamou, aí usando meu portunhol, falei mais ou menos assim. Vou ir a quedar aqui em Peru por cinco dias e me gostaria um chip para a internet. E aí, na hora ele já entendeu. E aí ele já me mostrou uma tabelinha que ele tem. Que ele mostra ali a quantidade de dados e os valores que eles tinham. Aí eu acabei contratando ali, como era muita informação, acabei contratando esse que custou 20 soles. E o cartão custou mais 5 soles. Então, no total deram 25 soles. Aí o funcionário me disse assim. Agora você vai lá no caixa, falar que você quer um chip de 5 soles, mais uma recarga de 20 soles. Aí eu fiquei esperando assim. Papel. Não precisa de um papel? Não, não. Fala isso que ela vai entender. E aí eu fui lá, realmente falei exatamente isso que ele falou. A menina, na hora entendeu, não contestou nada. Aí ela já me deu o meu recebozinho lá dos 25 soles. Que dá mais ou menos... R$31,00, viu? E aí eu voltei para o funcionário lá. Enquanto isso, ele não chamou ninguém. Ele estava me esperando fazer toda essa trâmite ali. E aí quando eu voltei para ele, aí ele viu, leu o meu recibo. Aí ele já pegou o chip lá, instalou para mim. E eu saí da loja com a internet funcionando. Eu achei que a Claro Peru funcionou muito bem. Tanto na questão de um estrangeiro comprar o chip, a facilidade. Quanto o serviço. A internet funcionou super bem. Em todos os pontos da cidade que eu estava ali, a velocidade era muito boa. E se você for comprar um chip no Peru, não se esqueça. Não se esqueça de levar o seu passaporte. Porque sem ele você não vai conseguir comprar. E eu te recomendo sempre andar com o seu passaporte, tá? Não deixe ele no hotel, nem no Airbnb, nem em lugar nenhum. Ande com ele bem seguro com você para que não tenha nenhum tipo de problema. E caso você precise, você esteja com ele, né? E agora vamos falar sobre... Tomada! A tomada no Peru tem esse padrão de dois pinos achatados, igual nos Estados Unidos e Canadá. Mas, pode acontecer também, por exemplo, igual tinha no meu Airbnb, da tomada já ter junta os pinos achatados e os redondos. Então se o seu aparelho for igual ao meu computador, que tem esses dois pinos redondos, já não teria problema. Porém, se a sua tomada for o nosso magnífico três pinos, aí não tem jeito, você vai precisar de um adaptador. Pois é. E você também tem que lembrar que a voltagem lá é 220 volts. Então significa que todos os itens que sejam bivolts, como seu computador, carregador, esse tipo de item, não tem problema, você pode levar. Porém, se você for levar um secador, uma chapinha, você tem que verificar se ele é bivolt. Porque se você levar uma de 110 no local de 220, vai queimar. E agora nossas considerações finais. Mas não saia desse vídeo, porque as considerações finais também são importantes, hein? Tem dica. O Peru é um país muito aberto para turistas. As duas vezes que a gente foi lá, a gente viu muito turista americano, europeus, muitos asiáticos e muito brasileiro. Então, de uma maneira geral, o povo peruano já está acostumado ali com a presença dos turistas. Então, você provavelmente não vai ter muito problema para se virar por lá. E aí, eles são extremamente simpáticos, assim. Chega até a ser... Nos primeiros dias, você fica meio tipo, meu Deus, por que eles estão sorrindo tanto? Mas é porque eles são bem legais mesmo. Como você pode ver nessa foto, eu andei com a minha câmera, assim, exposta quase o tempo todo pela cidade de Lima e em nenhum momento eu me senti ameaçado ali de risco de assalto, qualquer coisa assim. É mais óbvio que você precisa tomar alguns cuidados, principalmente se você for entrar no transporte público ou se você for passar ali em locais que tem muita aglomeração de gente. Porque o que pode ocorrer é aqueles picket pockets, sabe? Eles roubam ali alguma coisa da sua mala, da sua carteira, enfim, você não vai perceber. Você tem que lembrar também que em qualquer lugar do mundo isso acontece, tá? Isso não é exclusivo de apenas um local. São pessoas que fazem isso e não locais que fazem isso, tá? Então, lembra disso e fica bem atento. E sobre ficar atento, também lembre de colocar a sua mochila, a sua bolsa, quando você for comer, na sua frente, no seu colo ou então no seu pé ali embaixo da sua mesa, tá? Não deixe na cadeira. E aí, já que a gente entrou nesse assunto de cadeira, a gente entrou no assunto de eu vim pra comer, né? E a comida em Lima é sensacional. A comida é muito boa. E o peruano é um povo muito orgulhoso dessa comida, viu? Eles têm realmente ali um amor por ela. Inclusive, o nosso segundo vídeo mais assistido foi sobre as comidas que a gente experimentou na primeira vez que a gente foi pro Peru e teve um monte de peruano que comentou, criticou, falou que a gente só foi em lugar caro, que a gente deveria em lugar X, lugar Y. Então, eles são bem orgulhosos mesmo. E se você quiser, tem o card aqui pra você assistir, porque também lá nos comentários eles dão dica de lugares. Então, vale a pena. E Lima, inclusive, é considerada a capital gastronômica da América Latina. É a única cidade que tem dois restaurantes no top 10 dos melhores restaurantes do mundo. E a comida é muito boa mesmo. Você pode provar tanto a comida salgada, quanto a doce, e até mesmo as frutas. São muito saborosas, viu? E eles produzem cacau de boa qualidade. Então, os chocolates lá são muito bons também. São uma delícia. E os táxis no Peru, eles não têm taxímetros. O que você vai precisar fazer é, o táxi vai chamar o táxi, aí ele vai parar, ele vai abrir ali a janela do carona, do banco do lado, e aí você vai chegar ali perto dele, e aí eu vou te mostrar com o meu portunhol, como é que eu fazia mais ou menos. Olá, amigo! Asta Miraflores, cerca de lado comado, quanto? E aí ele vai te falar um valor. E aí, assim, o que vale é uma pequena barganha. Isso é permitido. Não vai jogar um preço muito pra baixo, tá? Se a corrida dava, tipo, 20 solis, você não vai falar 10 solis. Ele não vai fazer, ele vai sair até, vai te enganando ainda. Então você permite ali uns 10% ali de barganha, que isso é válido também. Uma coisa que você pode fazer, é você já saber quanto que custaria a corrida do Uber pra essa distância que você quer fazer. Aí você já tem uma margem do que negociar também com o taxista. É, você já tem uma ideia, né, do qual é o valor. Porque a gente fica meio confuso de quanto custa, né, a corrida. E a gente espera que tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre Lima antes de você ir pra lá. E também como se virar por Lima, viu? E se você ficou até agora, já se inscreve no canal que a gente tem bastante conteúdo de viagem aqui. E eu tenho certeza que você vai curtir, viu? E a gente te espera no próximo vídeo. Um beijão. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho